Vem forte pra gente, vamos cantar, vem forte Vem sempre a Deus pessoal, pôr de pé Pôr de pé, o sol são secos Com teu poder, vem restaurar Dá multidão, dá multidão de cair do sul Vai Senhor, o povo forte, marcha sobre a terra Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, vai se levantar Vai se levantar, tu vale Pôr de pé, os ossos secos Com teu poder, vem restaurar Dá multidão, dá multidão de cair do sul Vai Senhor, o povo forte, marcha sobre a terra Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se levantar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar Tudo vai se levantar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar Quando o vento soprar, quando o vento soprar